Esse é o vídeo 64 da série Vital Froze. A mensagem de hoje foi publicada no dia 15 de agosto de 2021 sob o título Amparo para o Trabalhador da Luz. Amados, um tempo maravilhoso toma conta do planeta Terra. A velha casa aos poucos ficará apenas na lembrança dos moradores mais antigos. A poeira da demolição está baixando e já se pode vislumbrar a nova obra que se inicia. Nada mais se parecerá com o antigo, pois o projeto da nova Terra será de fato muito diferente. Em breves tempos, as consciências recobrarão a memória transpessoal e cada ser humano da Terra relembrará sua origem estelar. O projeto divino para o nosso planeta é algo ainda impensável para a maioria dos encarnados aqui, mas não necessariamente para todos. Os trabalhadores da luz sabem ao menos uma parte do que está por vir. Tiveram informações suficientes para montar algumas peças do enigma, que ainda é completamente desconhecido para a maioria. E você é um desses soldados do Exército do Cristo. Apesar das dúvidas e das incertezas, você andou e chegou até aqui. A caminhada não foi fácil. Todos os obstáculos foram vencidos, mas não faltaram momentos em que a desistência era iminente. Foi por um fio, como muitos dizem. Mas o teu coração falou mais alto. E você continuou. Você está aqui, ofegante, maltrapilho, trazendo o pó da estrada e as marcas do sol forte. Mas a persistência te fez vitorioso. E aqui você está. Agora, o pior já passou. Ainda sobram as feridas dos pés calejados, mas isso não se compara com os desafios já vencidos. O cansaço vai passar com o decorrer dos dias. As forças se refazerão aos poucos e terás o descanso merecido dos vencedores. É hora de colher os frutos semeados ao longo da estrada percorrida. E tenhas a certeza de que serão saborosos. Mesmo trazendo o sabor do suor do teu rosto, das longas noites de tempestades e dos ferimentos provocados pelas quedas eventuais, cada fruto terá o sabor da tua marca individual. Marca essa registrada nos livros da vida que se encontram na biblioteca de Alcione, na constelação pleiadiana. Registros que permanecerão para a eternidade, pois a tua alma é imortal. Assim como imortais são os teus feitos, as tuas experiências e toda a tua bagagem de alma. Antes dos eventos finais da transição planetária, você merece um descanso. Tal direito lhe é facultado, pois as leis divinas são justas. Tudo é uma questão de mérito. A cada um, segundo seus esforços. Essa frase pronunciada pelo Cristo Jesus exemplifica bem o momento atual. Todo o amparo para o trabalhador da luz. Essa é a mensagem de hoje. Ela está vindo dos amparadores que acompanham todos os que se entregaram ao serviço do bem. Ela serve para cada um de vocês, pois vocês são o exército da luz em terra. Não duvide disso, pois se assim não fosse, você não estaria tendo acesso a essa mensagem. Chegou a hora de receber os bônus pelo trabalho abnegado. Cada trabalhador da luz, a partir de agora, vai receber a ajuda que antes parecia impossível. Preste atenção nos dias vindouros. Fique atento para certos fatos e certas situações que não irão deixar dúvidas quanto ao amparo que virá. Em síntese, cada trabalhador da luz terá uma qualidade de vida melhorada. Seja na saúde, no financeiro, no profissional ou nos relacionamentos, tudo vai fluir de uma forma mais rápida e harmoniosa. Não resista ao que virá. O amparo será imenso e rápido. Mas é preciso confiar, pois algumas feridas ainda precisam sarar. E todos sabem que trocar um curativo nem sempre é agradável. O amparo também se estenderá aos familiares dos trabalhadores da luz. Isso é necessário, uma vez que agora começa uma outra atividade. É a segunda parte da missão de cada um. À medida em que os eventos se sucederão, mais e mais pessoas precisarão de amparo e apoio. E você estará onde deve estar e vai prestar o auxílio exigido, pois essa será a tua função daqui em diante. E para que nada venha atrapalhar a tua missão, os teus familiares também estarão sob esse amparo, quer seja na saúde, no financeiro, em qualquer outra situação que poderia tirar a tua paz. Novos tempos estão batendo a tua porta. Novos ventos sopram trazendo esperança, confiança e certezas. Você não viu com os olhos físicos, mas sentiu toda a perseguição das trevas nessa longa caminhada até aqui. Tudo fizeram para que você desistisse. Essa é a tática deles. Tirar os trabalhadores da luz do caminho. Mas você foi muito mais forte que eles. Somente os fracos desistiram. Você ficou ainda mais forte. Quando maior o desafio, mais saboroso é o resultado, não é mesmo? Não se prenda ao caos lá fora. Há trabalhadores também com a responsabilidade de promover a ordem que surgirá depois da tempestade. Esses não precisam estar lendo essas informações, pois o trabalho deles é diferente. Mas é também um trabalho missionário, pois estes são os guerreiros da luz. Cada um deve estar no lugar e na função que deveria estar. Isso determina o plano de alma de cada soldado no Exército da Luz. Cumpre com tua missão sem te preocupar com a missão do outro. Pede amparo da tua equipe angelical. Eles nunca estiveram tão próximos como agora. Você é amparado além da conta. Muito mais do que posso imaginar. Confia. Falta pouco. Muito pouco. Eu sou Vital Froze. E minha missão é esclarecimento. Namastê.